Música Meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus sempre com você. Que neste dia, estamos hoje lembrando, na sequência do nosso calendário, que ontem celebramos o coração sagrado de Jesus, hoje celebramos o coração imaculado de Maria. Onde está a mãe, está o filho, onde está o filho, está a mãe. A mãe que foi este ostensório vivo que carregou Jesus por nove meses, dando a luz, o Salvador para todos nós, neste coração imaculado, concebido sem pecado. Neste coração imaculado de Maria, nós também queremos pedir, apesar do nosso coração ser manchado pelos nossos defeitos, nossos pecados, nós queremos que o nosso coração a cada dia vibre na sintonia do coração de Jesus e do coração imaculado de Maria. Por isso, hoje, nós vamos com o Evangelho de Lucas, que no capítulo 2, versículo 48, nos diz Quando o viram, ficaram admirados, e sua mãe lhe disse Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu, aflito, te procurávamos. Meus irmãos, claro, quando viram, ficaram admirados, porque Jesus estava lá no templo ensinando os doutores. Um adolescente, sentado no meio de todos os intelectuais da época, O pai e a mãe, apesar de estar aflitos procurando, ficaram admirados, porque Jesus estava ali no meio de leões, anunciando uma palavra diferente. O início batendo no coração daqueles homens de uma maneira diferente. batendo no sentido de dizer algo novo está acontecendo. Ao mesmo tempo que o pai e a mãe ficam admirados, que eles estavam vendo Jesus ali, adolescente, no meio daquela plateia exigentíssima e cheia de sabedoria, eles estavam aflitos. A palavra nos diz que eles, aflito, nós te procurávamos. Meu irmão, numa comparação muito simples, no nosso caminho, sabemos que o Senhor está com a gente, está comigo, está com você, como nós já dizemos. Eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Mas existem momentos na nossa vida, que a gente não quer, mas acontece, em que a gente perde Jesus. Quando as coisas de Deus tomam conta do Deus das coisas, não é assim? Não é verdade que muitas vezes você, eu sentiu ter perdido Jesus? A gente perdeu, perdeu aquele ânimo, aquele gosto, aquele desejo, aquela tranquilidade em seguir Jesus com clareza. Aí aparecem as nuvens da dúvida, da incerteza, dos problemas, das frustrações, dos obstáculos da vida e aquele sentimento de que a gente perdeu Jesus. Mas a gente perde, mas não fica tranquilo, como o pai e a mãe de Jesus, que perderam, saíram aflitos à procura dele. A gente perde, mas não cansa de procurar. E quando encontra, felizes, alegres, como o pai e a mãe, que estavam admirados ao vê-lo e ao encontrar com ele. Meu filho, estávamos aflitos de procurar. E quando encontram, voltam felizes para casa. Não só o pai e a mãe, mas o filho. Meus irmãos, o nosso caminho é um caminho feito de perdas e de encontros. De desencontros e encontros. E aí, neste meio tempo, nós acabamos perdendo. Perdendo a certeza, perdendo a visão. Vêm as dúvidas, vêm as inquietações, vêm frustrações. Vêm um monte de coisas, mas aqui está a nossa decisão. Uma decisão que depende de nós. De continuar procurando. Jamais esquecer que o Senhor não falha. O Senhor está conosco. Quem perde, somos nós. E perdendo, podemos encontrá-lo. Depende de cada um de nós sair ao encontro. Porque o Senhor está sempre à nossa disposição. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça neste caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.